Dado uma função do tipo f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, se f de 3 é igual a 7 e f de menos 1 é igual a menos 1, então, qual é o valor de f de 9? Então, estamos diante aqui de uma função do primeiro grau. Então, pelo formato da fórmula, eu chamo a função de uma fórmula. Eu gosto de chamar função, toda função de fórmula. Pelo formato da fórmula, aqui, a x mais b, já fica muito claro para a gente que é uma função do primeiro grau. Legal? É uma funçãozinha do primeiro grau. Então, já interpretamos a questão. Já bati o olho e já sei que é uma questão de função do primeiro grau. Técnica R, né? Interpretou, resolve. Então, entra em cena agora a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão de função do primeiro grau. Para resolver uma questão de função do primeiro grau, vamos utilizar um macete em dois passos, tá? Em dois... Vou abreviar aqui. Em dois passos. 2P, dois passos. Então, o primeiro passo, vamos lá. O primeiro passo é encontrar o A. Nos livros didáticos, o A é chamado de coeficiente angular. Então, o primeiro passo é encontrar o A. Como é que a gente vai encontrar o A? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Simples assim. Então, o primeiro passo é encontrar o A. Bem objetivo. Como é que a gente vai encontrar o A? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Daqui a pouco você vai entender essa parada. Segundo passo é encontrar o B. O B, vamos encontrar o B a partir de uma substituição. Legal? A partir de uma substituição. Então, está aqui os dois passos. Agora, vamos lá. Colocando em prática esses dois passos. Vamos lá. Para cima. Primeiro passo. Encontrar o A. Como é que a gente vai encontrar o A? Você vai fazer uma continha. Diferença dos Y sobre a diferença dos X. Diferença dos Y. Vamos lá. Quem seria o Y na parada? O Y seriam os números fora do parênteses. E o X seriam os números dentro do parênteses. Então, como eu já sei quem é o X, como eu já sei quem é o Y, tem como eu executar aqui a missão. Vamos lá. Diferença dos Y. Então, vai ficar menos 1, menos 7. Sobre a diferença dos X. É o que está de amarelo. Vai ficar menos 1, menos 3. Aí, a continha. Aí, tem que saber fazer a continha. Menos 1 com menos 7 vai dar menos 8. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Menos 8 dividido por menos 4 vai dar 2. Matemática básica, né? Menos com menos dá mais na divisão. Então, eu já sei o valor do A. Se eu já sei o valor do A, a minha função já começa a ter uma cara. F de X é igual a 2X mais B. Por quê? O A vale 2. Então, ela já começa a ter uma cara. Então, para matar a questão, falta encontrar o B. E como é que eu encontro o B? A partir de uma substituição. Função rima com substituição. Aí, eu posso pegar tanto o primeiro quanto o segundo. Primeiro par ordenado ou o segundo par ordenado. O que significa isso aqui? Quando o X é 3, F de 3 é igual a 7. O que significa isso aqui? Quando o X é igual a 3, o resultado da função é 7. O outro par ordenado. O que significa isso aqui? F de menos 1 é igual a menos 1. Quando o X é menos 1, o resultado da função é menos 1. Então, eu posso tanto pegar o primeiro quanto o segundo. Com certeza, eu vou pegar o primeiro. Por quê? São valores positivos, mais agradáveis de se trabalhar. Então, o que significa isso? Quando o X é 3, o resultado da função é 7. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui. Vai ficar 2. Função rima com substituição. 2 vezes 3 mais B. E isso tem que ser igual a quanto? A 7. Então, quando o X é 3, o resultado é 7. Aí, acabou. 6 mais B é igual a 7. B vai ser igual a 7 menos 6. B vai ser igual a 1. Então, eu já descobri aqui o valor do A. E já descobri o valor do B. Então, já tem como eu montar aqui a minha digníssima função. Então, F de X vai ser igual a 2X mais 1. Aí, um abraço. Se eu tenho a fórmula, eu consigo encontrar qualquer valor. Como ele está pedindo aqui o F de 9, então, aonde tem X, eu coloco 9. Então, vai ficar F de 9 é igual a 2 vezes 9 mais 1. Então, 2 vezes 9 é 18. 18 mais 1 é 19. Então, olhando ali, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha como aqui é uma metamorfose ambulante. Já mudamos tudo. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa, o nosso diferencial. Estamos juntos. Você terá acesso ao suporte, tirar dúvida ao aluno, e mais 5, é isso mesmo, 5 bônus exclusivos. Um e-book, 10 simulados, bônus 3, a novidade, curso de exercícios de matemática da banca OACP. Bônus 4, curso de exercícios de português da banca OACP, e um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Então, olha a quantidade de benefícios que você vai ter virando aluno do matemática para passar. Legal? Olha a quantidade de benefícios. E não só o matemática, você está levando também um curso completo de língua portuguesa. Beleza? Quantos milhões? Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos, vai dar ali o valor do curso. Seu curso sairia por mais de mil reais. Realmente. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76 ou ou 3,27. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. O valor. Ou 3,27. à vista. 3,27 à vista. 12 de 33,76 ou 3,27. Cuidado, hein? Isso aqui é um valor antigo. Deu trabalho. A gente mudar tudo isso. A gente está gravando o curso de exercícios de matemática. Então, tudo isso requer um trabalho, um gasto. Então, aproveite aí esse valor. Tá legal? Valor promocional, você pode pagar em até 12 vezes ou 3,27 no Pix. Qualquer dúvida, falar com a Suelen. Vou colocar aqui o númerozinho dela na tela para você entrar em contato. Tá bom? Aí você entra em contato com ela e ela vai te explicar com mais detalhes. 0,21 9,7,6,4,2 14,7,2 Suelen. Vai você falar com ela e ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Deixamos também todas essas informações aqui abaixo. Em algum lugar aqui abaixo na descrição do vídeo tem tudo isso para você. Beleza?